Vamos lá, então? Então, a nossa ambição hoje é tratar de literatura, mas, para que possamos tratar de literatura, a gente vai dar um passo anterior para tratar de arte. Visto que literatura, escultura, teatro, música, dança, cinema são exemplos, são partes, pinturas, são partes disso que convencionamos chamar arte. Então, dentro da arte, a gente tem literatura, dentro da arte, a gente tem música e teatro, dentro da arte, a gente tem dança, pintura e escultura, dentro da arte, a gente tem cinema. Então, na verdade, a arte é uma espécie de grande conjunto que tem esses subconjuntos. Historicamente, de todas essas artes, de todas essas sete artes que acabei de citar, a gente acaba estudando muito mais literatura no ensino médio. Literatura é o que é muito mais tangível para a gente. Então, quando a gente fala de classicismo, barroco, neoclassicismo ou arcadismo, romantismo, parnasianismo, realismo, naturalismo, simbolismo, modernismo, a gente está tratando, na verdade, de estilos de estilos dentro de cada um desses elementos. Então, a gente tem uma expressão barroca para a música, a gente tem uma expressão barroca para a escultura, a gente tem uma expressão barroca para a literatura. Então, eu quero que a gente entenda que a literatura está dentro, na verdade, ela é subconjunto de um conjunto chamado arte. até aí comigo. Feito esse rápido e breve preâmbulo, essa introdução, a gente vai tentar resolver o seguinte problema. que entre Caio Castro, Cauã Reimond, quem mais? Tiago Lacerda, quem mais? Jesus. Iorque, Arthur Aguiar, tá bom, né? Felipe Tito, beleza. Estão todos aqui alinhadinhos, junto comigo, é claro, eu e todos esses nomes que acabei de citar. E farei uma enquete nesta sala de aula. Quem aqui é o mais feio? vai ser uma avalanche. Vai ser uma avalanche. De longe, o mais feio em couro sou eu. Pode haver uma discussão sobre quem é o mais bonito, mas o mais feio não tem dúvida. Obrigado por um ou outro que tenta me salvar da autocrítica. A pergunta que daqui pra frente norteia o nosso discurso, a nossa aula, é por que raios há uma unanimidade nessa escolha? por que raios se a beleza está nos olhos de quem vê? Por que raios todos vocês viram exatamente da mesma forma? O que há por trás do conceito de beleza que faz com que tenhamos opiniões em nísono? O que há por trás do conceito de beleza que faz com que tenhamos uma opinião unânime? Feita essa pergunta, a gente vai relacionar beleza e arte porque de fato são dois elementos muito ligados historicamente e faremos isso na perspectiva da filosofia e da sociologia para que enfim possamos desembocar na literatura que é o nosso alvo último. comecemos então onde tudo começou comecemos então pelos gregos o que Platão nos vai dizer primeiro a gente precisa lembrar como Platão compõe a sua reflexão Platão herda um mundo mítico onde Zeus colocou tudo no seu devido lugar tudo está portanto certinho como deveria ser tudo está portanto exatamente funcionando como deveria funcionar mas quando Platão olha para a realidade a realidade é caótica a dor espalhada para todo lado há tristezas remorsos e medos espalhados por todo lado e aí Platão assim como os cristãos tem um problema a resolver se tudo está no seu devido lugar e se tudo obedece a uma ordem cosmológica por que raios o mundo que a gente observa é tão caótico Platão então saca da cartola uma muleta metafísica saca da cartola uma pirueta filosófica para dar conta de resolver o seu problema ele diz olha o ponto é que esse mundo perfeito esse mundo sensacional esse mundo tchotchomere ele só pode ser vislumbrado daqui para cima porque ele ocupa o mundo das ideias ele ocupa o mundo que eu só posso acessar por via da reflexão ele ocupa o mundo que eu só posso alcançar por via do refinamento da forma de pensar o mundo em que vivemos é um mundo daqui para baixo é um mundo das sensações é um mundo onde a gente sofre onde a gente se angustia onde a gente tem medo porque na verdade esse mundo das sensações esse mundo onde de fato vivemos ele é tão somente a projeção de um mundo perfeito Platão tenta explicar isso fazendo uso de uma metáfora no seu livro A República e cria aquilo que se convencionou chamar todo estudante entende como mito da caverna Platão dá um exemplo ele diz que somos homens e mulheres presos no fundo de uma caverna algemados no fundo de uma caverna de costas para a entrada e de frente para o seu fim o que vemos portanto são sombras lá lá fora da caverna um mundo colorido lá fora da caverna um mundo perfeito lá fora da caverna um mundo idealizado mas aqui dentro na caverna o que vemos é uma espécie de rascuno aqui dentro da caverna o que vemos é uma espécie de cópia mal feita do que acontece lá de tempos em tempos ensina Platão alguém consegue romper os grilhões ir até fora da caverna observar o que está acontecendo e voltar para dentro da caverna quando essa pessoa volta ela anuncia o mundo que viu ela anuncia um mundo perfeito um mundo colorido um mundo onde as coisas acontecem de acordo com as nossas reflexões quem está dentro da caverna não acredita primeiro vão rir dele depois vão tentar dissuadir para então matá-lo eu não sei se você percebeu mas o que Platão está fazendo é defender o seu mestre então ele diz primeiro vão rir da sua ideia depois vão tentar dissuadir você da sua ideia depois vão cancelar não vão matar você está claro com isso então Platão tem um certo desprezo pela arte e por que Platão tem um certo desprezo pela arte porque olhe para a volta de você tudo que você vê já é uma cópia do mundo das ideias tudo que você vê já é uma cópia do mundo das ideias e se já é uma cópia mal feita por que ainda encenar isso se o que eu vejo é uma cópia mal feita dessa caneca por que ainda vou fazer a cópia da cópia uma espécie de cópia ao quadrado se a vida já é uma cópia muito mal feita do que acontece no mundo das ideias por que vou encenar isso fazendo a cópia da cópia está claro o argumento não é esse no entanto o argumento que vai se utilizar Aristóteles ao contrário do seu professor Platão Aristóteles é um cara que gosta da vida quando você lê Platão você tem absoluta convicção de que Platão não gosta da vida mas Aristóteles gosta da vida Aristóteles entende então que a vida oferece momentos de eu da imonia e quando então você tem acesso a elementos de eu da imonia quando você se alinha com o cópia quando você tem a oportunidade de um alinhamento com isso que está exatamente no seu devido lugar então muito mal comparando mas é o exemplo de sempre porque didático quando eu faço uma lista dos meus talentos naturais quando eu faço uma lista daquilo que faço bem feito sem que haja muito esforço eu incluo falar em público gostar de estudar gostar de ensinar então há três coisas que faço sem que exija de mim um esforço hercúleo e essas três coisas são falar em público estudar e ensinar quando avalio as minhas características quando avalio os meus talentos sobra para mim apenas uma coisa dar aula eu não sei se você percebeu não há que vontade de correr num campo não há que desejo ilimitado de fazer exercícios físicos não há que vontade escandalosa de manipular cabelos ao longo de um dia não há que vontade de me trancar num carro e correr durante algumas horas fazendo um circuito previamente editado não há então os seus talentos naturais aquilo que você faz razoavelmente bem sem que exija um esforço hercúleo são beijas que o seu corpo te dá para você sacar qual é o seu lugar no universo está claro então nessa perspectiva a arte é esse lugar do encontro a arte é quando você olha e fala caraca é aqui é quando no meio do filme você está emplasmado na cena é quando no meio da peça de teatro você fica encantado ontem eu fiz a publicação no facebook de uma escultura quem puder passa lá mas o escultor teve a ousadia de manipular o mármore de modo que se tem a sensação de que ele está sendo apertado então é aquele momento em que você está passeando pelo Louvre e tem a chance de parar diante de eros e psique e aquela escultura te cata de tal maneira que você passa ali alguns minutos sem se aperceber de repente sua filha toca ali as pernas e diz papai está na hora de ir e você volta como de uma viagem transcendental esses poucos minutos esse pouco tempo de plenitude de eu daimonia foi permitido foi possibilitado pela arte a arte cumprindo o seu papel de conectar você ao cosmos e oferecer você um pleno instante de alegria um pleno instante eu daimônico está claro? a gente está conseguindo pegar? dê um loveback para o Vitão vai anotando vai anotando a gente sai de Aristóteles e ingressa em Agostinho Agostinho é aquele sujeito que vai recuperar o pensamento de Platão para lançar luz sobre a sua perspectiva cristã é muito interessante o que vou dizer agora esse talvez seja o único ponto de intercessão entre Nietzsche e Agostinho obviamente não sou eu quem falo isso eu não seria tão ousado mas é muito interessante perceber que de fato é porque para Agostinho não importa a obra para Agostinho sequer importa o autor da obra para Agostinho o que importa é a conexão do autor da obra com Deus e o vislumbre assinalado na obra me fiz claro então o autor em conexão com Deus o autor em transcendência o autor em acesso a Deus num um 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 de inspiração de luz capta essa essência e projeta na sua arte ah mas o resultado final não foi bom não é isso que está em questão ah mas esse autor não é isso que está em questão o que está em questão é esse vislumbre que leva à produção da arte é essa conexão que leva à produção da arte é esse contato que leva à produção da arte então você avalia a arte na perspectiva desse vislumbre que o conduziu ao resultado final oferecido por Deus está claro então da próxima vez que alguém disser para você porque a arte você já tem instrumentos para perguntar meu amigo minha amiga nesse colóquio que ora se inicia é a arte segundo quem porque se você estiver avaliando a arte na perspectiva de Agostinho de Ipona é muito diferente da arte na perspectiva de Aristóteles de Estagira então quando alguém enunciar para você a palavra arte a primeira pergunta que você precisa fazer é meu amigo minha amiga nesse colóquio que se inicia arte segundo quem mas é claro que não estou satisfeito e obviamente não vou parar por aqui de modo que daremos mais um passo e agora a gente sai da idade média e entra na modernidade e ninguém menos que Espinosa será trazido a baila e o que nos vai ensinar Espinosa Para Espinosa a vida é um grande jogo de sensações Então se há alegria aumento de potência se há tristeza a redução de potência se há aumento de potência no futuro isso é esperança se há redução de potência ao se vislumbrar o futuro isso é medo se há aumento de potência ao vislumbrar o passado é saudade se há redução de potência ao se pensar o passado é remorso uma alegria pontual é excitação uma tristeza pontual é dor quando você olha para dentro de você e se alegra é vaidade quando você olha para dentro de você e se entristece é humildade e assim então a Espinosa vai categorizando cartografando o homo sapiens a partir dos seus afetos a partir do que ele afeta então de acordo com a interpretação daquilo que te afeta você pode cartografar os seus afetos quando eu vejo a pessoa A aumenta a minha potência alegria quando eu vejo a pessoa B reduz a minha potência tristeza quando eu penso na coisa C aumenta a minha potência esperança quando eu penso na coisa D reduz a minha potência medo e assim você vai aos poucos cartografando os seus afetos a partir da interpretação do mundo que lhe afeta nesse contexto o que vem a ser arte arte é esse lugar de contato é esse lugar de afetação que sob a sua interpretação faz variar a sua potência então quando é que você vai achar uma arte boa quando é que você vai achar uma arte espetacular quando é que você vai achar uma arte tchutchamere quando ela impactar você e você interpretá-la como algo que potencializa a sua existência você vai dizer mas não é essa definição de Aristóteles não é não para Aristóteles o instante eu daimônico se dá na sua no seu encontro com o seu lugar do código aqui não tem nada de código tem o seu corpo então você vai ao museu e você vai numa espécie de sala escondida com obras do Van Gogh que são menos conhecidas e mais e peculiais e você para diante de uma obra como aquela e você não quer sair dali porque você fica ali Aristóteles diria momento de conexão entre esse fulano e o seu lugar no cosmos espinosa diria momento em que o mundo impacta esse fulano e isso lhe produz um aumento de potência chamado alegria percebeu a diferença de qualquer forma estamos ainda com o osso aqui para roer porque ainda estamos tentando resolver o problema inicial e eu não esqueci que é porque o professor Vitor foi unanimemente chamado de feio um equívoco e toda essa volta que estou dando na história do pensamento é só para convencê-lo do contrato então você pergunta para René Descartes René Descartes Por que raios escolhemos o professor Vitor de maneira unânime quanto a sua feiura ou a sua exoticidade ou a sua estética desprivilegiada Descartes vai dizer é simples todos nós nascemos com uma espécie de sensor de bom senso todos nós nascemos com uma espécie de bom senso nato todos nós nascemos com um elemento que nos permite fazer avaliações e identificar ali o que é belo e o que não é belo todos nós temos um mínimo desse senso há pessoas até que podem desenvolvê-lo as pessoas inclusive que não desenvolvem mas um mínimo uma espécie de software inicial todo mundo tem e todo mundo tem o mesmo software então a Letícia Mileninha Giovanna Iara todo mundo aqui tem o mesmo software básico de uma espécie de bom senso para a análise do belo inclusive a Graciane também do belo então todos nós aqui presentes ao olharmos para a coletânea de rapazes que se apresenta identificamos no professor Vitor aquele que é de fato esteticamente menos aquinhoado esteticamente menos privilegiado e aí o sensor de bom senso grita e enunciamos rapidamente o seu status o seu lugar no pódio David Hill que está fazendo parte dessa conversa num bar em Kisharomibin vai dizer discordo Descartes discordo o ponto aqui não é esse não passa pelo crivo da razão essa reflexão não passa pelo crivo da razão essa escolha não tem a ver com um bom senso nato justificado pela forma de entendimento do mundo na percepção racional essa análise o que acontece na verdade é todos nós só temos cinco sentidos como portais para o mundo todos nós visão audição olfato paladar e tato e é claro que ainda há aqueles que não contam com os cinco recursos falta-lhe um ou mais mas a exceção desse grupo tem aqueles que tem os cinco sentidos disponíveis visão audição olfato paladar e tato o problema então está aí na hora de observar a coletânea de rapazes aquele que fará escolha tem a sua disposição apenas cinco sentidos dos quais vai usar fundamentalmente um porque por mais que ouça audição use a audição ela não vai ser importante na escolha por mais que tenha o paladar ela não vai ser importante na escolha por mais que tenha o olfato e o tato eles não serão importantes na escolha você não está escolhendo por aquilo que toca você não está escolhendo por aquilo que cheira você não está escolhendo por aquilo que prova você não está escolhendo por aquilo que ouve você está escolhendo tão somente por aquilo que vê. E é claro que ao ver pode imaginar um cheiro. E é claro que ao ver pode imaginar um gosto. E é claro que ao ver pode imaginar uma textura. E é claro que ao ver pode imaginar algo que dito ressoará bem aos seus ouvidos. Mas David Hume vai dizer é pouco. É pouco. Para análise da complexidade é pouco. De modo que tendo então tão poucos elementos para análise, a análise ganha uma unanimidade. Então por que o professor Vitor foi escolhido por unanimidade? Porque nos falta mais sentidos para uma escolha adequada. Tenho convicção que se tivessem trinta ou quarenta sentidos nossa! Eu estaria do páreo. Era ali. Eu e Caio Raymond. Se tivéssemos trinta, quarenta sentidos era eu e Caio Blah. Ali, ó. Mas na falta, ensina David Hume, na falta de mais elementos que possam tangenciar a realidade, a gente realiza essa escolha. Até aqui está claro? Eu não sei se você sacou, mas a percepção cartesiana ela se aproxima muito de uma percepção bioquímica que temos hoje. hoje, para a galera da da neurociência, está muito claro que os conceitos de beleza estão relacionados a uma simetria. Então, quando você observa e aquilo é simétrico, oferece para você condições de análise e entendimento do belo. quando você observa e há uma assimetria, você desconsidera. Padrões muito semelhantes de análise, como se tivéssemos uma espécie de software básico que nos remetam e nos possibilitam a chamar de belo. No próximo passo, eu vou entrar no colo dos três filósofos da suspeita e vou ousar enunciá-los. Vamos, por primeiro, ao Friedrich Nietzsche. Então, assim como Agostinho, Nietzsche faz algo muito comparável. Aliás, para Nietzsche, primeiro arte, depois ciência. ciência, tá? Ciência é bem menor do que a arte. E por quê? Porque, para Nietzsche, não importa a arte propriamente dita, não importa o autor propriamente dito, importa esse momento de conexão, esse momento de transcendência, esse momento em que o artista consegue sacar algo de forma absurdamente grandioso e para fora dos seus limites corpóreos e trazer a tona para expressar na sua arte. Então, ouvia uma entrevista com Miguel Falabella e ele explicando que durante muito tempo ele tinha uma insônia improdutiva, mas que agora ele tem uma insônia produtiva. Então, quando ele falta o sono, ele acorda vai trabalhar e aí tem lampejos de criatividade, lampejos produtivos, lampejos de pensar a sua arte. Olha que sensacional! Mas olha que frase Nietzscheana, porque para Nietzsche é isso, um lampejo, uma luz na escuridão. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão, sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão e tudo ficou tão claro um intervalo na escuridão. Humberto Wissinger. Então, o que eu estou falando para você? Eu estou dizendo para você que há um lampejo de criatividade, há um lampejo de intuição, há um lampejo de insight, há um lampejo de uma ideia. Inclusive, nos desenhos animados que você assiste, quando há uma ideia, aparece uma lâmpada, aparece uma luz, aparece uma clareza, é isso, uma luz na escuridão. O artista, então, é esse que consegue pegar essa informação e traduzir em arte. A genialidade está nessa conexão, a genialidade não está na tela, a genialidade não está no autor, a genialidade está nessa conexão. Nesse momento, eu vou dar um exemplo muito palpável. Dois amigos diante de uma obra de arte contemporânea. Sabe? Aquela que você tem a sensação que o cara pegou o pincel e fez assim? Isso. O amigo A olha para a obra e diz essa obra não me diz nada. Para mim, é a mesma coisa que rabiscar uma tela de vermelho. O amigo B diz não é isso que conta, cara. Porque, às vezes, o artista transcende de tal maneira que, na hora de expor, falta-lhe recursos. e aí fica assim com essa sensação de algo inacabado. Mas não há nada inacabado ali. É a máxima expressão da sua criatividade. E aí a pergunta importante é quem está certo? Os dois. Só que o primeiro está certo na dimensão aristotélica. O primeiro está certo na dimensão espinozana. A arte deveria cumprir o papel de alguma forma produzir em mim eu da imunia ou um aumento de potência que eu chamo alegria. Ou o contrário. Mas deveria produzir em mim esse impacto. quando não produz nada não fez diferença. E para esse? Esse está no colo de Agostinho e Nietzsche? A obra precisa ser algo de inspiração divina? Ou a obra precisa ser algo que me permita transceder para além dos meus limites corpóreos? Da próxima vez, portanto, que falarem para você a palavra arte, não se apequem. não se apequem. Pergunte arte segundo quem? Porque se não definir com clareza segundo quem é o conceito que ora será posto em colóquio, impossibilitará o avanço na discussão. Estou me fazendo claro? Dito isso, dito isso, eu quero ir para, eu quero pegar como referência o Marx e o seu conceito de fetiche. Para o Marx, o que é fetiche? Eu faço um lápis como esse. São dois lápis exatamente iguais. Um, eu imprimo as palavras Faber, Castel. No outro, eu imprimo a palavra Montblanc, Montblanc. eu quero que você entenda que eu tenho dois lápis iguais. Em um, eu imprimo as palavras Faber, Castel. No outro, eu imprimo a palavra Montblanc. Amigos, qual lápis será mais caro? O Faber, Castel ou Montblanc? E você não tem dúvida, o Montblanc será 78.535 vezes mais caro que o Faber, Castel. E por quê? Porque esse objeto é um objeto fetichizado. ele tem um fetiche. Você passa a lhe atribuir um valor maior do que ele tem pelo fato de ser inserido nele artificialmente elementos de conexão. Então, os 11 jogadores do campo têm importância, mas os olhos fetichizam aquele que faz o gol. Os quatro garotos da boy band têm importância, mas é fetichizado aquele que tem o microfone. ah, você sabe do que eu estou falando. Aquele garoto da igreja que é feio, mas é ele que falta quando o líder não está lá. Aquela fulana que é feia, mas é ela que assume a liderança quando o líder não está lá. E aí a gente tem ali um elemento, alguém que é fetichizado, alguma coisa que é fetichizada. Ele é atribuído um valor, ele é atribuído um preço maior do que de fato tem, porque recebeu atributos externos de confecção da sua utilidade. Está claro? Nesse contexto, há uma ruptura profunda com o que vimos até aqui. Porque aqui, o que é belo e o que não é belo é definido pelo seu potencial social. é definido na sua interação e não em si mesmo. Não é sobre um lápis melhor que o outro, é sobre o que foi e o que não foi fetichizado. E quando houver diferença de qualidade do produto, professor Vitor? Aí é uma outra discussão, mas não estamos nela. Estamos na discussão do produto, do elemento que ganha valor na interação social e não valor em si mesmo. Ah, sobretudo quem é da periferia vai entender bem o que eu estou dizendo. A costureira das grandes marcas, as costureiras das grandes marcas estão na periferia. O short que você compra na casa dela é exatamente o mesmo short do shopping. Porque é ela que vende para a loja. A diferença é que um tem a etiqueta e o outro não tem a etiqueta. A diferença é que um está fetichizado e o outro não está fetichizado. E atribuímos maior valor aos elementos fetichizados. está claro? Saímos disso e vamos para o terceiro filósofo da suspeita. Nos entreguemos as reflexões freudianas na proposta da psicanálise para pensar a ideia de arte. Eu queria muito que parasse tudo o que está fazendo para me ouvir com muita atenção. A psicanálise propõe um tratamento pela fala. Há quem diga a cura pela fala. Não gosto porque o Freud não trabalha com o conceito de cura, mas trabalha com o conceito de tratamento. A psicanálise é, portanto, o tratamento pela fala. Eu falo naquilo que se convencionou chamar em livre associação e você me escuta. Não precisa ser psicanalista para entender o exemplo. Você já saiu muito melhor de uma conversa que teve em que pôde desabafar. Então, houve ali um tratamento pela fala. Você falou, 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 até que chegou um momento em que essa fala se esgota e aquilo, e acontece com você aquilo que Anaó chamou de limpeza de chaminé. Você se sente aliviado, se sente mais leve porque você falou. Falou. Professor Vitor, mas o que isso tem a ver com a arte? Absolutamente tudo. tudo. Porque a literatura vai dar a você vocabulário para expressar o que sente e pensa. A literatura vai inserir você em universos de diálogos, em universo de ideias que vão amparar você com recursos para que você viva a sua vida. Ninguém sai indiferente de um poema, de uma crônica, de um romance, um texto com personagens de começo e meio e fim. ninguém sai indiferente de um conto. Uma vez que você leia a poesia, a crônica, o conto, o romance, você tem a chance de entrar na vida daqueles personagens, participar dela, ter ideias, acessar palavras, ampliar vocabulário, enriquecer a própria existência para entender o que está sentindo. Quando alguém diz para você, eu não tenho palavras para dizer o que eu sinto por você, entenda, palavras tem, essa pessoa não tem vocabulário. porque a literatura vai te dar vocabulário para você entender o que está sentindo. A literatura vai te dar ferramentas para você entender o que você está sentindo. Assim também é o teatro, assim também é o cinema, assim também é a pintura, assim também é a escultura, assim também é a dança. É quando no meio da peça do teatro você diz é isso? É quando no meio do filme você volta à cena porque diz caraca, me identifiquei. É quando você para diante de uma pintura, você para diante de uma escultura porque você está ali não foi você quem pintou, não foi você quem esculpiu, mas poderia ter sido porque você diz cara, sou eu. Há uma dimensão do plágio que eu entendo porque o bom texto não é o que você lê, é o que lê você. o bom texto não é o que você lê, é o que lê você. Então você lê um texto, uma frase que ela é tão perfeita, ela é tão a sua, que você tatua. Ela é tão perfeita, ela é tão sua, que ao colocar na sua rede você não quer botar o nome de ninguém. Você fala, fui eu que disse, só não deu tempo de anunciar dessa maneira. Claro que há o plágio, só a sacana, mas há esse momento em que você tem uma interação com a arte. Quando eu vejo, quando eu ouço falar, quando eu vejo alguém que não tem acesso a literatura, música, teatro, cinema, escultura, dança, pintura, eu penso, como faz para se tratar pela fala? Como faz para reconhecer os próprios sentimentos? Como faz para cartografar os próprios afetos? Se lhe falta vocabulário, se lhe falta palavras, se lhe falta texto, se lhe falta entendimento de mundo? Como faz? Ah, ele pode se conectar com pessoas. É, o problema é que se ele não tem acesso, há uma chance enorme das pessoas que o certam também não ter. E fica ali numa pobreza de interpretação de quem é si mesmo, porque não consegue dar um passo para fora do círculo no qual se meteu. Por isso, a arte precisa cumprir esse papel, e agora dou um passo adiante para chamar a baila o Duchamp, por isso, a arte precisa dar esse passo do papel de colocar uma privada no meio da sala do museu. Vitor, você quer dizer que uma privada no meio da sala do museu é arte? Claro que é. E por que uma privada no meio da sala do museu é arte? Porque ninguém vai refletir sobre a privada no banheiro. Você não reflete sobre a coisa se a coisa só realiza a sua utilidade. Ninguém vai entrar no banheiro, olhar a privada e refletir sobre a privada. Agora, se pegarmos a privada e deslocarmos do seu lugar de utilidade, tirarmos da sua condição ontológica e apresentá-lo na sua dimensão histórica, isso vai te obrigar a olhá-la de um jeito que você nunca olhou. Manuel de Barros chega a dizer as coisas estão fartas de serem sempre vistas da mesma forma. Você usa sempre a cadeira para sentar, você usa a mesa sempre para estudar, você usa... o que acha de trocar um dia? Sentar na mesa e não a mesa? O que acha de um dia subir a mesa? Ainda que seja para gritar Oh, Captain, my Captain. O que acha de um dia fazer algo que está diferente do que você faz normalmente só para ir além dos contornos que a sociedade lhe ofereceu e lhe aprisiona? o que acha de um dia ocupar um lugar diferente do seu só para ver como é? Só para testar você nos seus novos limites? Sabe? Ir comprar pão passando por uma outra rua? Ou agora mesmo, no intervalo, quando for ao banheiro e pulando num pé só? Brincadeiras cotidianas que você pode fazer para lembrar a importância de ter dois pés. É um deslocamento da coisa para que a coisa possa ser pensada como nunca foi. Como nunca foi. Como a professora da universidade que vendou os olhos dos alunos e saiu com eles pela universidade só para que ele testasse como é o mundo dos cegos por 40 minutos. 40 minutos sem enxergar. 40 minutos andando por um lugar que você não é a sua casa mas sem ver. Testes que você pode fazer em você mesmo para que haja um deslocamento. o deslocamento da coisa do seu lugar de utilidade nos obriga a pensar essa coisa de uma outra forma. Estou me fazendo claro? é claro que toda essa volta é para responder e me defender lá da pergunta inicial, né? Então, até agora falamos de Platão, Aristóteles, Agostinho, Espinosa, Rio, Nietzsche, Marx, Freud, Duchamp e fecharemos em alto estilo no campo da sociologia. com ninguém menos que Pierre e Bourdieu. E o que nos vai dizer Bourdieu? Antes mesmo do nosso nascimento, há expectativas sobre o que somos. Todos nós nascemos antes de nascer. Nenhuma mãe é grávida de um filho, toda mãe é grávida de uma expectativa. Então, quando a mãe engravida, ela já está dentro de uma resultante do que provavelmente pensou na infância e ou adolescência e ou juventude. Então, é muito comum as moças, não vou entrar no mérito se por questões bioquímicas ou por questões sociais, mais as moças do que os rapazes pensarem, ó, vou ter um filho ou uma filha, vou dar a ele ou ela esse nome. É muito comum uma criança pirracenta na rua e a menina ou o menino diz, eu não vou ter, o meu filho não vai fazer isso, o meu filho não vai agir dessa forma. quando a mãe então engravida, essa esse ideário fica ainda mais forte porque ela vai até a loja e compra roupas. Compra roupas. E é claro que já compra roupas de acordo com essa criança que está se desenvolvendo em seu ventre. então não é só sobre azul e rosa, é sobre vestidos ou calças, é sobre shorts ou bermudas, é sobre lândula, então ela começa a idealizar. Essa criança então nasce, a mãe olha e a primeira coisa que diz, meu Deus, é o nariz do pai. e quando ela diz, é o nariz do pai, eu quero que você entenda que nessa frase, é o nariz do pai, tem 200 mil anos de história. É o nariz do pai porque é bonito ou é a nariz do pai porque é feio, é uma frase que só pode ser dita no seu aspecto social. Porque por ser bonito ou por ser feio, é porque em algum momento aquele formato de nariz foi apresentado a essa mãe ou a esse pai como algo bonito ou feio. Que foi apresentado ao avô e avó como algo bonito ou feio. que foi apresentado ao biso e ao abisa e assim por diante. Essa criança então cresce dentro desse contexto em que o bonito e o feio vão ser avaliados de acordo com um histórico que lhes foi imposto. Mas imposto de uma forma muito dura. sete dias por semana 24 horas por dia 365 dias por semana você é solapado com essa informação. Isso é bonito, isso é feio, isso é bonito, isso é feio, isso é bonito, isso é feio. Uma hora o corpo enverga. o conceito de beleza é manipulado e manipulável o tempo todo na sua cabeça porque o conceito de beleza é um conceito em disputa. A Armani quer ganhar esse conceito, a Prada quer ganhar esse conceito, o Gubóis quer ganhar esse conceito porque cada marca quer ganhar o conceito. Porque se eu determinar o conceito de beleza é a minha marca que vai vender para você. Estabelece-se então critérios do belo, estabelece-se então critérios do feio. Belo é isso, feio é aquilo e você então passa a aceitar, acatar e acolher como quem atende as demandas de um soberano aquilo que lhe foi imposto. E não se culpe porque não dá. Você abre o seu Instagram e bate em você com o conceito do belo. Você abre e bate em você com o conceito do belo. Você vai à festa e alguém diz isso é belo isso não é belo. E não é uma pessoa é um coletivo. e um coletivo que reforça você ou um coletivo que pune você. Quando você coloca aquela roupa alguém diz nossa como você está lindo nossa como você está linda isso é reforçador mas alguém diz nossa como você está mal vestido você está mal vestida não se combina amarelo com azul turquesa e você pensa não não e aí então você apequenado porque punido e não reforçado tenderá a mudar o seu comportamento e você fará isso por 5 10 15 20 anos de idade até que esbarra numa aula como essa e começa a refletir sobre as vezes que não foi à praia porque não queria mostrar o corpo que lhe impuseram sobre as vezes que não colocou aquela roupa porque precisava atender a demanda de gostos que não são seu pelas vezes que não se divertiu porque precisava atender a demanda de alguém que não você que cobra de você uma felicidade que não sequer tem mas que exige que você tenha aos 20 anos de idade você ouve então esse discurso cai 750 fichas e eu vou lhe garantir você não muda daqui pra frente e por que não porque são 20 anos de arrumação neural para atender a demanda da sociedade que lhe constitui você chega ao auge de dizer mas é claro que amarelo não combina com azul turquesa é claro porque ele foi imposto assim fosse o contrário o contrário seria foi imposto que esse ou aquele argumento é o certo esse ou aquele argumento e o mais interessante é que todo movimento revolucionário dentro disso ele é só reformador nunca é revolucionário porque de qualquer maneira para atingir aquela beleza que se espera você vai ter que comprar o produto daquele que lhe fornece não agora o cabelo tal também é bonito mas para ter o cabelo tal tem que usar o produto tal agora a roupa tal também é bonita mas para ter a roupa tal tem que comprar o tecido tal agora 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 não há revolução há reformas sempre atendendo as demandas de uma classe que lhe pretende dominar não menos do que a anterior apequenando a sua forma de reflexão como forma de colocar você dentro de um espaço de absoluto controle você passa então agora a avaliar aquilo como belo porque assim lhe foi ordenado e você acata e não estou mais uma vez dizendo não estou culpando você é complicado mesmo você vai assistir ao filme da Marvel os heróis são bonitos e os vilões são feios ou filme de qualquer filme você vai assistir um desenho animado e os heróis são sempre belos os vilões são sempre feios o problema disso o problema disso é que você vai aí associando aquilo que é esteticamente questionável você vai associando aquilo que é esteticamente questionável ao mal e isso é tão clássico que os meninos e meninas que ora comunicam por esse chat citam um ou dois num mundo de quantos milhões de personagens num mundo de tantos milhões de personagens você consegue citar dez já mostra o quão discrepante é a realidade o problema é que o belo e o feio são impostos socialmente como forma de coerção de reflexão e pensamento não só como forma de coerção de reflexão e pensamento mas como forma de coerção de sentimentos e de ações porque há sim uma chance muito grande de você ter se apaixonado por um cara incrível ou uma moça incrível mas sabe que é ela não era esteticamente padronizada e não vai dar né você deixa de viver algo grandioso porque exigiram de você um padrão que não é ser abdica da felicidade que lhe seria própria para viver uma vida que não quer para atender uma demanda de alguém que não você a frase fulano é lindo ciclano não é ela está diretamente conectada a um histórico de quem precisa dominar você e o faz com uma eficiência irritante é claro que nesse momento você levanta a mão e fala mas professor Vitor tem observado que os conceitos de beleza estão mudando é patrocinados por uma marca a marca X determinou que esse padrão mudou a marca Y determinou que aquele padrão mudou e você obviamente vai mais uma vez como uma vaca de presépio bem doutrinada a sempre dizer sim aceitar que o padrão mudou e se eu sugerir para você não tem padrão não é que o padrão mudou não tem padrão não é que a classificação mudou não tem classificação não tem belo nem feio só somos impossível porque precisamos diagramar precisamos precisamos diagramar precisamos classificar precisamos nos incosterizar e fazemos isso com uma subserviência tribal como quem obedece a seu cacique sem nenhuma reflexão e continuaremos fazendo as redes neurais foram todas programadas para que isso se perpetue na melhor das hipóteses você vai ser alguém que compartilha na rede a próxima marca dizendo que o padrão de beleza mudou porque ela assim o quis claro que toda essa volta foi só para dizer para você que eu não sou feio é você quem está dominado pela fetichização do modo de produção capitalista e incapaz de perceber as singularidades idiosincrasias de cada um não se apercebe que na dimensão bordiana eu e Caio Castro ó ali eu e Cauã Reimons ali e por que você não observa não observa porque você está catequizado pelos meios de comunicação que batem em você 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano e faz com que o seu corpo inverne e faça escolhas a revelia de sua vontade para atender as demandas de uma sociedade repressiva e que você adora porque você não gosta da liberdade a ideia de pensar por si mesmo é muito dura é mais fácil ser tutelado pela marca que disse que o padrão de beleza agora mudou a simplesmente dizer não tem padrão eu vou usar amarelo com azul a liberdade tem um preço e a gente não é capaz de pagar por isso gritamos pelos quatro cantos que não haja que a terra é redonda há necessidade de uma liberdade que nunca teremos por dentro porque como diria Durkheim a sociedade é lógica e cronologicamente antes do homem você e eu somos só meia dúzia de três ou quatro a fazer o que querem eles muito mais do que queremos nós foi beijo enorme no coração e até o que é o que o que é